Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de todo o país vão receber 513 milhões de reais do Ministério da Saúde. A liberação desse recurso é resultado das medidas de economia promovidas durante os 100 primeiros dias da nova gestão do Ministério da Saúde. Os detalhes você acompanha agora com o repórter Luiz Felipe Leite. Brasília sediou o 26º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. O Ministro da Saúde participou do encontro e afirmou que essas instituições são prioridade para o governo e que os recursos em atraso serão pagos. O compromisso que eu fiz com o presidente Michel Temer é economizar, é ter eficiência de 3 bilhões durante um ano de gestão para que a gente possa colocar esses compromissos em dia e nós atuaremos nessa direção. Durante o evento, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, também anunciou a liberação de mais de 500 milhões de reais que vão beneficiar 255 unidades, além de fazer 216 novos credenciamentos de hospitais. Nós estamos anunciando também que haverá um recurso do PROAD para que as Santas Casas possam ter apoio na confecção dos seus planos de recuperação que são analisados no PROASUS para concessão de crédito pelas instituições financeiras Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES na medida em que 70% dos projetos estão sendo reprovados. Então vamos dar uma assistência para que esses projetos possam prosperar. Nessa semana você vai conhecer um pouco mais sobre o Programa Nacional de Combate ao Tabagismo que ajuda as pessoas que querem parar de fumar. O tratamento é gratuito, basta ir até uma unidade básica de saúde. A Rejane começou a fumar aos 15 anos de idade. Hoje, com 31, está há 3 meses longe do cigarro. Uma vitória já conquistada, mas a luta contra o vício continua. Ela e outros ex-fumantes fazem parte deste grupo do Programa Nacional de Controle ao Tabagismo, que é feito no Sistema Único de Saúde. Nele, o paciente passa por consulta médica, recebe medicamentos para o controle da ansiedade e participa de reuniões periódicas de apoio. Uma amiga minha já tinha conseguido parar porque ela usou o programa do governo. E aí eu consegui e estou aqui, firme e forte. É mais barato você parar de fumar hoje do que gastar com remédio de tratamento amanhã. Os malefícios do cigarro todo mundo conhece. Ele libera cerca de 4 mil substâncias, entre elas a nicotina, que é altamente viciante. O caminho para parar de fumar pode estar mais próximo do que você imagina. O Sistema Único de Saúde oferece um tratamento completo. A pessoa precisa apenas dar o primeiro passo, querer parar de fumar. Foi assim com o Werner. Ele já sentiu a diferença com o tratamento. Afinal, não importa por quanto tempo a pessoa foi fumante, a qualquer momento que ela se livrar do cigarro, o corpo já responde positivamente. Acaba que melhora em todos os aspectos, assim, o fôlego, sabe, o cheiro. O paladar, o olfato, todos os sentidos, né. Estou confiante. Dessa vez, eu acho que vai. Estar confiante é muito importante no processo. Por isso, uma das partes essenciais do tratamento é o incentivo de uns aos outros. A cada passo que eles dão no tratamento, eles identificarem esses ganhos. E através dos outros pacientes, né, de estratégias que os outros pacientes vão encontrando de lidar com a dificuldade da síndrome de abstinência da nicotina, esses novos pacientes também vão percebendo, vão conseguindo identificar a estratégia de como lidar com essas dificuldades. Os interessados no tratamento precisam procurar uma unidade básica de saúde e se inscrever no programa. A dona Luzenir não se arrependeu de procurar ajuda para parar de fumar. O mais importante, eu sinto alegria, sabe, eu não me prendo a esse vício, né, que é fumar. A pessoa tem que realmente querer, sabe, colocar no coração que o cigarro não faz bem para ninguém. O boletim da saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto